Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser um vlog praiano. Gente, eu já vim nessa praia aqui, que se chama Praia de Paracuru. Já faz uns sete anos que eu vim aqui, mas não fiquei nessa pousada, não. Fiquei em outra. Eu vou deixar até o link do vídeo, que foi logo quando eu comecei a fazer os vlogs e tudo mais. E vale a pena você dar uma olhadinha no vlog anterior, tá? Essa praia, gente, fica mais ou menos uma hora e meia de Fortaleza. E já chegamos aqui e vamos curtir. Vou fazer um tour aqui nessa pousada, né? Que é bem bonitinha, bem aconchegante, né? E tem uma vista, assim, maravilhosa. E eu vou postar aí pra vocês, tá? Então, não sai daí e vamos pra o nosso vídeo mostrar aqui essa lindeza, né? Vamos passar três dias aqui e eu quero compartilhar tudo aí com vocês, tá? Então, bora fazer esse tour aqui. Comigo, pra vocês verem como é bonita aqui essa vista. Bora lá? Terminamos de chegar aqui na pousada de Olho no Mar. Aqui, gente, essa área é bem bonita, onde ficam os carros, né? Aqui, essa pousada, gente, só tem seis apartamentos. Esses quatro aqui, que tem esses de cima, que tem a grade e esses de baixo. Eu fiquei nesse de baixo aqui no cantinho, aqui direito. E vou dar a volta pra que vocês possam ver direito lá onde é o estacionamento. Que tem uma parte bem, assim, ampla mesmo. Tá vendo, ó? Aqui, ó, onde tá passando aquela moto é onde eu entrei. Aí, aqui tem uma descida, né? Que eu já vou mostrar pra vocês também, ó. A gente pode descer por aqui ou pelo outro lado. Tô descendo aqui só pra vocês verem a parte de trás onde a gente entra, tá? Aqui, ó, o portão tá bem nítido aqui. Ali fica os carros, né? Todo cobertinho. Tem uma área coberta pra colocar os carros que eu achei maravilhoso. Aqui tem uma escada pra dar acesso aos apartamentos de cima. E aqui é onde eu fiquei. Esse apartamento aqui, que eu vou mostrar um pouquinho dentro pra vocês. Tem essa área bem ampla aqui. Eu achei tudo bem organizado. E ele tem um cartãozinho que a gente coloca aqui, né? Pra abrir a porta e acende todas as luzes e tudo. Achei muito bacana também. Tem porcelanato. E eu vou mostrar primeiro aqui a parte do banheiro. A parte do banheiro também é bem ampla. Gente, vocês não têm noção o cheiro que tava nesse apartamento. Nesse quarto tava muito, muito, muito cheiroso mesmo. Aqui tudo bem limpinho, como vocês estão vendo. Tem um box de vidro, né? Tem aqui secador. Tem esse espelho do lado aqui que eu acho maravilhoso. Que é aquele que aumenta. Pra pessoa que usa óculos é bom, né? Dá pra você fazer uma maquiagem bem bacana mesmo. Então, eu achei muito legal. Secador. Tem aqui esse espelho bem grande aqui. Achei massa. Tô dando aí um chauzinho pra vocês, viu? E já deixa um like aí. Não saia do vídeo sem dar um like, viu? Já saindo aqui do banheiro, a gente encontra essa mesinha. Aqui do lado tem uma cama de casal e uma cama de solteiro. Como eu falei pra vocês, o piso é porcelanato. Essa cama, Nath, é pra você, viu? Quando você vier aqui, a gente vai vir. Você vai ficar aqui, se Deus quiser. Aqui temos do lado, temos um armário pra você colocar as suas coisas. Do lado também tem um cofre. E aqui é a minha vista de dentro pra fora do nosso apartamento. Olha só que coisa mais linda. Vou agora lá pra parte da piscina. Esses dois daqui da frente, onde tem o ar-condicionado, gente, são eles. Tem também uma piscina lá na frente deles. E eu vou mostrar direitinho pra vocês. Nos próximos vídeos eu mostro pra vocês. Aqui vamos pra piscina. Tchau, tchau. Antes de mostrar a piscina, eu quero mostrar pra vocês essa vista. Olha que maravilhosa. Gente, essa vista é muito bonita. E você fica apreciando essa vista da piscina que eu mostro já já, tá? Vou mostrar esses dois quartos aqui na frente, que eles têm preços diferenciados, que eles têm piscina. E o meu fica lá atrás, tá vendo? Aqui eu vou descendo e já vou pra área da piscina. Que a piscina também, lá em cima, é muito bonita, super aconchegante. É um ambiente, assim, super bonito, super limpinho. É uma pousada nova. Olha que coisa mais linda. O maridão já tá ali, que ele já tá tomando a cervejinha, o drink dele. E olha só, aqui a piscina tem borda infinita. E vocês ficam apreciando aquela vista que eu mostrei agora pra vocês. Então, é isso. Vou pedir um petisco e vou ficar por aqui só curtindo a vibe desse lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora sim, bora comer um peixe. Um peixinho frito, que esse tava delicioso, bem crocante. Ele, gente, capricha no que faz. Essa saladinha com rúcula, essa rúcula, ela disse que planta aqui mesmo, na pousada. Olha que delícia, com arrozinho, suco e essa vista maravilhosa, gente. E ficamos, gente, o resto da tarde de sábado só curtindo esse visual, tomando água de coco e apreciando essa vista maravilhosa e esse pôr do sol incrível, né? Então, amanhã eu falo com vocês. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Gente, eu nem falei pra vocês, mas hoje a gente veio pra cá porque meu marido, ele participa de um grupo, né? É pra jogar, né? Se divertir mesmo, né? Então, ele veio pra cá pra jogar aí com os amigos dele. Aí aproveitei e vim com ele também. E vou gravar um pouquinho de lá também. Mas antes de gravar lá o jogo, eu vou tomar um cafezinho maravilhoso com uma vista assim perfeita, viu? Então, não sai daí. Bora tomar café e depois bora partir lá pro jogo. Tô toda arrumadinha aqui pra curtir esse domingão, viu? Então, é isso. Bora lá tomar café comigo? O café da manhã, gente, é servido tanto aqui na frente da piscina como do lado. E a vista que tem é incrível, como vocês já viram, né? Nos vídeos anteriores que eu postei. Olha só que vista linda. Pode ser aqui do lado esquerdo também, tá? Agora vamos partir jogo. E que começam os jogos. Eles aqui já estão reunidos aqui já pra começar o jogo, né? E bora lá, bora torcer. E no final eu falo com vocês. E no final eu falo com vocês. Amores, terminamos de chegar. Como vocês viram o jogo, o maridão ganhou de 4 a 0. Ele não foi? Arrasou. Como vocês viram aí que eu coloquei alguns steaks, né? Ele arrasou. Agora a gente chegou aqui, né? Na pousada. Ele vai tomar um banho. E a gente vai confraternizar esse jogo, né? Que eles ganharam com churrasco. Então, é isso. O marxado aparece aqui pra falar com vocês. Agora sim, né? Depois do churrasco, gente. Foi uma manhã de domingo maravilhosa. A gente assistiu o jogo, né? A gente fiquei lá compartilhando os momentos com vocês lá no meu Instagram. Como vocês viram. Então, se você não acompanha, vai lá e já me segue lá. Mas foi um dia bem agradável mesmo. Hoje só foi um dia dedicado mesmo ao maridão, né? Enfim, ele ganhou. Como vocês viram, ele ganhou o jogo. Mas foi uma tarde assim maravilhosa. Aí agora, depois do churrasco, a gente agora vai pra ali, pra praia. E vê, gente, o pôr do sol. Que o pôr do sol aqui é incrível. É maravilhoso mesmo. E eu vou gravar o pôr do sol pra vocês. Já tô toda prontinha. Vou tirar foto. E vocês podem conferir essas fotos e tudo lá no Instagram, tá? Então, bora lá. Curtir agora essa tardinha, né? Que é quase 5 horas. E já já o sol tá bem baixinho. E eu quero compartilhar com vocês esse pôr do sol assim incrível aqui. De Paracuru. Bora lá comigo? Tchau. Como vocês viram, aquele pôr do sol maravilhoso, né? E uma tarde. Hoje foi uma tarde de domingo, assim, uma manhã super especial, não foi? E agora já é tarde, né? Agora a gente vai sair pra jantar. A gente não vai jantar aqui na pousada. A gente vai jantar aqui pertinho mesmo. O centro é bem pertinho, gente, aqui. Então, vamos sair. A gente ainda não sabe o que é que a gente vai comer. Mas assim que eu fizer o pedido, eu mostro aí pra vocês. Então, bora jantar comigo? Como vocês viram, chegamos aqui no restaurante Canoá. Foi uma amiga nossa que falou que aqui é muito bom. E a gente veio conferir. Como vocês viram, é um ambiente bem agradável mesmo. Aqui tem filé de peixe, aqui tem lasanha. Aqui dá pra você escolher entre peixe, massas e carne, tá? Então, tá aqui, tá os preços, tudo direitinho. A gente pediu uma lasanha à bolonesa. E também pedimos dois drinks, gente, maravilhoso. Que é o mojito, que é super delicioso, sem álcool. Delícia. Vamos esperar agora o pedido. E assim que chegar, eu mostro pra vocês, tá? Olha aqui, tem vários drinks aqui, com álcool, sem álcool. E também tem bebidas também, cerveja e tudo mais. Quando chegar o prato, eu venho e mostro aqui pra vocês. Pedi esse mojito aqui, ó. Sem álcool, que custou 18 reais. E assim que chegar, eu mostro pra vocês. E aí, meus amores, boa segunda-feira. Gente, hoje é o último dia aqui. A gente fica com o coração apertadinho, né? Porque esse visual aqui, vocês não tem noção como é lindo. Mas agora eu quero tomar um cafezinho super aconchegante. Vendo essa vista maravilhosa. E depois, eu quero curtir mesmo hoje, né? Aqui, né? Pra mais tarde, ir embora. Como é hoje, é o último dia. Mas é isso. Bora tomar um cafezinho comigo com essa vista maravilhosa? Depois daquele café da manhã maravilhoso, descemos aqui nessa escadinha que vai dar direto pra praia, né? Esse portãozinho sempre fica encostadinho. É só você abrir e já dar pra praia. Vou gravar um pouquinho aqui pra vocês verem a praia. Que dá pra tomar banho, dá pra caminhar. Eu e o maridão fomos dar uma caminhadinha pra gastar as calorias do café da manhã, né? Olha só que praia linda, gente. Lindíssima. Dá pra você tomar banho, caminhar. Tem bares, restaurante por aqui. Então, foi uma caminhada maravilhosa. E eu vou deixar aqui uma musiquinha pra vocês sentirem, assim, a vibração desse lugar. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Eu quero encerrar esse vlog com essa vista maravilhosa. e convidar vocês pra virem conhecer aqui essa pousada, gente. Essa pousada é muito bacana. Fica bem localizada. Como vocês estão vendo, eu tô aqui em cima. Mas tem a praia ali embaixo, que você pode curtir também. Gente, os donos daqui são muito simpáticos. Deixa a gente muito à vontade. O café da manhã, gente, é incrível. Eles colocam tudo direitinho. Gente, eu fiquei apaixonada aqui por esse lugar. E eu espero que eu tenha passado essa mensagem aí pra vocês. Qualquer dúvida sobre preço, como você agendar aqui pra vim conhecer, deixa aqui nos comentários, que depois eu falo com vocês, tá certo? Então, é isso. Finalizando esse vídeo com essa vista maravilhosa. Não tem melhor, né? Então, é isso. Grande beijo. E te espero no próximo vlog, ó. Fica aí, que eu vou colocar um pôr do sol assim maravilhoso, pra você não perder. E vim logo pra cá, tá certo? Vim conhecer aqui a praia de Paracuru. E essa pousada linda que é de olho no mar. Então, aguardo vocês.